Um tipo de fumaça esbranquiçada toma conta da comunidade Boca da Mata, em Arcos. O pó de calcário mudou a paisagem e está difícil para respirar. Meu pai está usando a bombinha para respirar. A gente tem que fazer essa bombinha duas vezes ao dia para ele respirar, porque ele não consegue. Ele, minha mãe, todos que estão ficando aqui são muito prejudicados. Seu Vilmar Arantes mora neste sítio há mais de 70 anos. Quando ele se mudou para cá, tudo era bem diferente. Vamos começar aqui. Eu não tinha emolação. Poluição. Poluição também não. Um caminhão passava aqui, uma vez no dia, um caminhão desses antigos. E depois é que veio essa confusão toda. Em 2018, nós estivemos no local para mostrar a indignação dos moradores. Na época, as 82 famílias da comunidade já tinham procurado o Ministério Público e a Polícia Militar do Meio Ambiente, para tentar encontrar uma solução para o problema. A polícia ambiental veio aqui, sabe, multou, já multou, a gente sabe que multou as empresas aí, mas por enquanto continua do mesmo jeito. Segundo os moradores, o pó branco vem das indústrias de exploração de calcário e principalmente desta fábrica de cimentos da CSN. Uma consultoria ambiental contratada pelas famílias que vivem na comunidade apontou que a poluição atmosférica na região está cinco vezes acima do tolerável. Outra preocupação é com a qualidade da água captada nas cisternas e poços artesianos, um problema que se agravou em 2009. A nossa cisterna começou a ficar com a água cheia de ferrugem, luminosa, e ficou muito imprópria. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Não está normal, né, porque a vida inteira a água boa, por que agora está dessa maneira? O sítio fica ao lado de uma barragem de rejeitos da CSN. Os moradores suspeitaram que algum vazamento pudesse ter contaminado a água e pediram ajuda para a FEAM, a Fundação Estadual de Meio Ambiente. A FEAM abriu uma investigação ambiental detalhada para avaliar os riscos à saúde humana. O trabalho levou mais de dez anos para ficar pronto e concluiu que a água e o solo aqui da propriedade estão contaminados por metais pesados. O parecer técnico da FEAM aponta que na água subterrânea coletada no sítio foram encontradas concentrações significativas de ferro, manganês, cobalto e níquel. Já no solo há cromo e arsênio. O laudo concluiu ainda que há ligação entre a contaminação e o funcionamento da CSN. Os moradores ficaram assustados com o resultado do estudo. A gente nunca imaginava que seria tão acima a concentração de metais pesados na água, entendeu? Porque a gente ficou muitos anos tomando essa água, usando ela para tudo. A gente achava, sim, que tinha alguma coisa de errado, mas não com a concentração tão alta. O rio Candonga passa ao lado da propriedade e os moradores temem que ele também tenha sido contaminado pela barragem da CSN. A empresa firmou um termo de compromisso com a família, prometendo fazer obras para encontrar um novo poço artesiano para captação de água e, enquanto isso, disse que iria fornecer caminhões pipa para abastecer o sítio. A quantidade está ideal, mas a qualidade não. Eles estavam trazendo água do poço artesiano do próprio empreendimento. Só que lá, a gente já teve o laudo da FEAM, que dentro do próprio empreendimento também tem restrição de uso de água lá. A água lá também não está legal. Aí a FEAM veio e exigiu que eles trouxessem aqui a água de qualidade, a água potável. Aí eles começaram a pegar na Copasa. Mas mesmo pegando na Copasa, não estão trazendo com o caminhão adequado. O que eles trazem com o mesmo caminhão, eles estão aspergindo água no asfalto. E esse caminhão não é o apropriado, é o caminhão sujo. Mesmo com a conclusão do estudo, os moradores dizem que a CSN não deu nenhuma informação de como pretende solucionar definitivamente o problema de contaminação do solo e da água. O Ministério Público também acompanha o caso, que tem tirado o sossego de quem vive na comunidade. Acho uma coisa muito desumana, entendeu, dessa empresa, tratar um senhor de idade que está com 88 anos e uma senhora de 87 anos, entendeu, na situação que estão vivendo aqui. Devia ter consciência de pagarem um valor justo e dar uma vida digna para eles em outro lugar. A gente fica impotente, porque, por exemplo, eles sempre empurram, sempre adiam, entendeu, uma solução mais viável para a gente aqui. Vamos ter que esperar mais e mais e mais, igual a gente já está esperando há 11, 12 anos.